E aí, rapaz, rapaz, rapaz... Olha, escutam que eu acho disso? Cara, sim, mano. Sinta um filho. Eu não vou ensinar nada, senão vão dizer que eu to roubando. Tira a mesa aí da frente. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai mais igual as outras! Uhul! Acabou! 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 Deu duas arraiada, só. Ela estava bem machucada. Quem começou a passar? Ela deixou machucada. Não ganhasse nada. Também o menino com o olho fechado. O menino com o olho fechado, rapaz. Você ia ganhar o quê? Só sobrou os carros. E assim foi mais um pedra-posta.